Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos continuar estudando um pouquinho mais sobre triângulos e suas propriedades. Iniciaremos nossas atividades com a questão número 5 da página 85. Os triângulos ABC e DBC da figura apresentam os ângulos congruentes assinalados com marcas iguais. Nessas condições mostre que os triângulos ABC e DBC são congruentes. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui dois triângulos, se formos dividir esse maior em dois triângulos. Então, nós temos o triângulo ABC e temos o triângulo BDC. Verificamos aqui que ele já tem algumas coisas em comum. O ângulo C aqui do triângulo ABC, o ângulo novento C em 1, é congruente a C no outro triângulo BDC. BDC, o ângulo em A é congruente, o ângulo no vértice A aqui ó, é congruente ao ângulo no vértice B no outro triângulo. E temos aqui que o lado BC, que está em 1, é comum. BC é comum, quer dizer, que está tanto em 1 como em outro triângulo. Então, se nós tomarmos como base o triângulo ABC, por exemplo, vemos que a esse segmento BC, nós temos aqui um ângulo, o ângulo C, ele é adjacente a ele, que tem um ângulo, que tem um ângulo oposto a esse lado BC, que é o ângulo em A, no vértice A. E, de modo correspondente, nós verificamos que no outro triângulo BDC, temos um ângulo que seria correspondente, que é o mesmo lado BC, que tem um ângulo vizinho, mas igual ou congruente, assim como no outro tem, e tem um ângulo oposto a esse lado BC, que é o ângulo D, que é congruente ao ângulo A, que é oposto também ao segmento. Então, assim como esse ângulo D é oposto ao segmento BC, esse ângulo A, que é congruente ao ângulo D, também é oposto ao lado BC. Assim como esse ângulo no vértice C é vizinho, é adjacente ao lado BC, de modo correspondente, no outro triângulo, o ângulo aqui em C é também congruente e vizinho. Então, nós podemos aplicar aquele caso de congruência de triângulos, que é o caso, o quarto caso, lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Então, são congruentes dois triângulos que possuem um lado, um ângulo adjacente a esse lado, e o ângulo oposto a esse lado correspondente, congruente. Então, nós podemos dizer que, pelo caso... Pelo caso... Lado, que é nesse caso, o lado BC, ângulo adjacente, que é, no caso, o ângulo aqui no vértice C, e ângulo oposto, vamos botar aqui um A com um O aqui embaixo para indicar o oposto. Aqui eu estou me referindo aqui ao ângulo D e o ângulo A. Então, por esse caso, o triângulo ABC é congruente ao triângulo ABC é congruente ao triângulo B de C. Pessoal, o próximo item é a questão 1, da página 88. Em um triângulo isósceles, um dos ângulos internos mede 106 graus. Quanto medem os outros dois ângulos desse triângulo? Então, nós podemos aqui fazer aqui o seguinte. Vamos, então, desenhar aqui um triângulo. 106 graus, um dos ângulos. 106 graus, um dos ângulos. 106 graus, um dos ângulos. isósceles. É importante perceber o seguinte. Esse ângulo de 106 graus não é um dos ângulos da base. Num triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, esse ângulo de 106 não pode ser um dos ângulos da base. Esse ângulo de 106 é um dos ângulos. Ele é um dos ângulos. Ele é o outro ângulo. Então, nós podemos dizer que 2x mais 106 graus é igual a 180 graus. Portanto, 2x é igual a 180. 180, menos 106. 180, menos 106. Que é igual a 180, menos 106. x, fica 74 graus. Então, x vai ser igual a 74. dividido por 2. Ou seja, x será igual a 37 graus. cada um desses ângulos. Cada um desses ângulos aqui medirão 37 graus. Essa é a medida de cada um desses ângulos da base desse triângulo isósceles. O próximo item também é muito simples de fazer. Na figura, a representação do triângulo ABC é isósceles com AB. Aqui os dois tracinhos aqui é congruente ABC. Indicando que esse lado AB é congruente. Tem a mesma medida que o lado BC. Calcule as medidas x e y indicadas na figura. Então, podemos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer assim. Então, a base desse triângulo isósceles é o lado AC. E os ângulos da base são iguais. Então, o ângulo X, o outro ângulo da base vai ser igual ao 67. Assim como no vértice C, no vértice A vai ser 67. E y? Qual é o valor de y? Então, nós temos aqui 67 graus no vértice C, mais 67 no vértice A, mais o valor do ângulo no vértice B, que é y. A soma dos três dá 180 graus. Então, nós vamos ter aqui 134 graus. 67 mais 67, mais y, é igual a 180 graus. Portanto, y será igual a 180 graus, menos 134 graus. Ou seja, y será igual a 46 graus. Fácil, não é? E prosseguindo, outro item, fácil também. A figura mostra dois trechos de 600 quilômetros, cada um, a linha cheia, 600 quilômetros percorrida por um avião. Então, qual é o valor de x? A medida do ângulo BCA. Tão simples também, não é, pessoal? Vamos pegar, então, essa figura. Nós podemos aqui girá-la. A linha cheia aqui, o lado AB. Aqui vale 600. E aqui vale também 600. Dois trechos de 600, a linha cheia. BC e AB. Ora, isso aqui é um triângulo isósceles. Esse lado é igual a esse. Então, aqui embaixo, o lado AC será a base desse triângulo isósceles. Será a base desse triângulo isósceles. Aqui, devido a figura, não está ficando bem. Muito bem. Será a base, o lado AC será a base do triângulo isósceles. Ok? Fez. Aquilo que vimos na questão anterior. Os ângulos da base do triângulo isósceles. Ok? Fez. Aquilo que vimos na questão anterior. Os ângulos da base do triângulo isósceles. são iguais. Então, se aqui é x, aqui vai ser x também. Então, vamos ter x mais x mais 135. Tudo isso, os ângulos internos, em um triângulo, dá 180 graus. Portanto, 2x, x mais x, será igual a 180 graus, menos 135 graus. Ou seja, 2x, será igual a 45 graus. Então, x será igual a 45 graus dividido por 2. Ou seja, x será igual a 22 graus, 22,22 graus, está transformando em minutos e segundos, né? Em graus e minutos. 22 graus e 30 minutos. Que é o equivalente a 22 graus, 22,5 graus. 22 graus e 30 minutos. Ou melhorando isso aqui, nós podemos dizer que é 22,5 graus. E aí sim, fazendo a transformação, fica 22 graus e 30 minutos. Já que cada grau tem 60 segundos, meio grau será, cada grau tem 60 minutos, aí meio grau será 30 minutos. É isso aí, espero que tenham gostado pessoal dessa videoaula, continuem se aplicando aos estudos e até a próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.